Em sessão conduzida pelo vice-presidente conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, julgou 96 processos das pautas número 27 e número 128 nesta terça-feira, 5 de setembro. Os demais integrantes da primeira Câmara, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Ozevedo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior também participaram remotamente. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. Confira a sessão pelo canal do TCM no YouTube e mais informações nas nossas redes sociais. TCM, o Tribunal ao serviço da sociedade. Tchau. Tchau.